No coração de uma mulher que ela é celebrada, e é ela que mantém a existência de tudo. Ser, cuidar com carinho, amar sem medida e do seu jeito. É ter sabedoria pra solucionar qualquer problema. É saber conquistar espaços com firmeza e paciência. Tudo que as mulheres merecem é ser vida. É dar brilho aos momentos mais simples da rotina. E o que faz toda a diferença pra uma vida ser plena, né? O Ap Vida homenageia cada mulher por entender que elas carregam dentro de si a força pra transformar o mundo. Então, feliz dia da vida, feliz dia da mulher. Essa é a mensagem do Ap Vida pra o nosso mês, né? Não é mais só o dia da mulher, é o mês da mulher. Agora, tá na hora do quadro Previdência Fácil.